E o ex-secretário nacional da Pesca, Jorge Seife, será candidato do PL ao Senado Federal por Santa Catarina. O acerto veio depois de conversas entre o presidente Jair Bolsonaro e o senador Jorginho Melo, que concorrerá ao governo do Estado. Vários nomes de aliados do chefe do Executivo foram cogitados para a disputa do pleito, após a desistência do empresário Luciano Hang. Nos últimos dias, o presidente Jair Bolsonaro deu diversas declarações enaltecendo o trabalho de Jorge Seife e sua competência, chegando a cogitar e levar o status da pasta para ministério, caso seja reeleito em outubro. Um minutinho para você, José Maria Trindade. O presidente disse que a complexidade e o alcance dessa pasta sobre pesca assustou ele. disse que se tivesse conhecimento, ele manteria a pasta como ministério. Mas, na verdade, é porque antes, nos governos anteriores, foi uma área dirigida por incompetentes que passavam por lá para ter nome e status de ministro, até para fugir de processos na justiça e ganhar furo privilegiado. Agora, sobre a candidatura do Seife, na verdade, o PL está agindo em todo o país, definindo ali candidatos, como o senador Jorginho Melo, e em cada estado e cada região, para fazer aí o planejamento nacional da candidatura à reeleição do presidente. Obrigado, gente. Obrigado, gente.